Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Milton Dantunes com um assunto também de chama importância para você que acompanha diariamente o nosso trabalho através desse canal. Gente, projeto de lei da margem social vem sendo muito buscado, a gente sabe da importância dele, principalmente pela abrangência que ele vai ter, um projeto que vai alcançar não só aposentados e pensionistas, mas também servidores públicos das três esferas, federal, municipal e estadual, além de militares da ativa e também da reserva, além dos seus respectivos pensionistas. Gente, você tem acompanhado a nossa correria todos os dias, indo para Brasília, São Paulo, Rio, sempre de alguma forma articulando para você tudo o que é possível para que a gente possa aprovar o máximo de pautas importantes e eu quero trazer algumas atualizações, alguns direcionamentos diante das perguntas que vêm chegando aqui nas nossas redes sobre a margem social, que é o projeto 4732, projeto da margem social. Eu sei que para você que está chegando no canal por agora, talvez você não conheça tantos projetos dos quais a gente tem tomado a frente para lutarmos pela aprovação, gente. Mas o projeto 4732 é um projeto de extrema importância justamente pela abrangência dele. Eu quero te atualizar do que pode acontecer a partir de agora, já que a gente teve a definição das comissões e quem vai presidir as comissões lá na Câmara dos Deputados. E aí vem o principal divisor de águas nesse trabalho, que é você. Você é peça-chave para que a gente possa alcançar a aprovação desse projeto e a visibilidade que ele merece, assim como outros projetos, como o próprio 14º salário. Então, olha só, fique atento, a gente vai dar agora todo o passo a passo do que precisa ser feito sobre isso, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um convite especial, você que está chegando agora ou você que já faz parte desse canal, para que você possa potencializar a nossa visibilidade e, consequentemente, os resultados que a gente precisa para importantes projetos como esse. Vai te inscrevendo se você está chegando e não conhece o canal, fortalece essa luta. Se você já faz parte da família Milton Dantunes, então é só você deixar o seu comentário, compartilhar e continuar fortalecendo essa luta diária, pessoal. Bora lá direto agora para o projeto. Você que não conhece, eu vou dar uma pincelada do que trata esse projeto, da margem social. A gente sabe que é um projeto que vai dar até 20 mil reais de empréstimo consignado, com juros totalmente diferenciados, para você poder, lógico, se livrar daquelas dívidas com juros mais altos, como é o caso do empréstimo pessoal ou do próprio consignado convencional, gente. Então, o projeto da margem social tem essa importância maior, principalmente pelos juros, que ele vai ser calculado anualmente e vai ter em média cinco vezes, vai ser em média, pelo menos, cinco vezes menor do que é praticado nesses empréstimos convencionais que eu exemplifiquei agora, tá? Então, Milton, o que a gente pode fazer para que a margem social possa, enfim, sair do papel onde é que ela está, qual é a tramitação que ainda falta para que ela possa alcançar uma aprovação, é isso que eu vou te explicar agora, tá? Gente, o projeto de lei 4732, ele autoriza que bancos, principalmente os bancos públicos, mas também os bancos privados, possam liberar uma linha de crédito de até 20 mil reais e esse é o grande diferencial também no valor, tá? Valor aí de até 20 mil, a grande maioria das pessoas tem dívidas entre 20 mil reais abaixo disso, de 20 para baixo, então a gente sabe que vai alcançar uma quantidade muito grande de pessoas sanando aí essa dívida, né, de outros empréstimos e podendo dar esse fôlego para que essas pessoas possam adquirir essa dívida nova, só que com juros totalmente diferenciados aí elas possam se socorrer nesse momento de reflexos negativos ainda causados pela pandemia, tá? E o que a gente pode fazer agora? Esse projeto está parado na CETASP, tá? Eu vou até atualizar vocês aqui de quando foi a última tramitação dele, só para a gente poder ter uma ideia do quanto esse projeto é importante. Eu lembro de quando ele parou, eu estava em Brasília, exatamente na CFT trabalhando em apoio ao 14º, quando nós na mesma semana tivemos um trabalho já efetivo acontecendo para a margem social. Então, o último andamento desse projeto aconteceu no dia 22 de novembro do ano passado e agora a gente precisa voltar a fazer com que esse projeto possa tramitar mais uma vez para você. Então, o que é necessário que a gente faça agora? Já foi definido recentemente os novos presidentes das casas, das comissões e especificamente esse projeto da margem social encontra-se na CETASP, que é a Comissão de Trabalho e Administração, tá pessoal? Então, a gente vai cobrar diretamente agora do novo presidente para que a gente possa definir quem será o relator desse projeto, porque somente com a definição de um relator é que a gente pode cobrar um relatório, tá? Lembrando que esse projeto, ao sair da comissão onde se encontra de trabalho e administração, ele ainda precisa passar pela CFT, Comissão de Finanças e Tributação, e consequentemente, por último, na única comissão por onde todo projeto é obrigado a passar, que é a CCJ, pessoal. Então, a gente vai precisar, anota aí agora, tá? A gente precisa cobrar do presidente, né, da CETASP, o deputado federal Leônidas Cristino, mudou todo mundo, né? A gente já sabia quem eram os antigos nomes, agora mudou tudo. Todas as comissões têm novos presidentes e novos membros fazendo parte dessas comissões. O Leônidas, ele faz parte do PDT, tá? Um partido que tem um alinhamento bem importante com o nosso trabalho, então a gente tem uma abertura muito grande ao PDT e a gente vai, certamente, chegar até o PDT para que a gente possa tentar alinhar também sobre esse assunto. O deputado Leônidas é do estado do Ceará, tá? Estado aí onde está o pré-candidato a presidente da República, que também é do PDT, o Ciro Gomes. Então, gente, tem todo um pacote de situações, de articulações que a gente pode fazer para que a margem social possa sair do papel e a gente possa aprová-la. Milton, então o que é que a gente precisa fazer? Ligar para o gabinete do deputado Leônidas, Cristino, tá? Eu vou deixar, gente, na descrição desse vídeo, todas as informações, número do gabinete, redes sociais, para que você possa começar agora esse trabalho, esse deverzinho de casa. Quem já acompanhou o canal sabe que é assim que a gente trabalha. A gente passa a tarefa e vocês começam a executar e o resultado vem, pessoal, e vem rápido. Então, margem social está parada ainda, mas a gente agora tem tudo para fazê-la voltar a caminhar e caminhar com muita celeridade, tá? 2022 é um ano eleitoral, então é um ano que a gente não pode deixar de aproveitar. Qualquer possibilidade de dar visibilidade para projetos são importantes, como é o caso da margem social. Já vem sendo assim com o 14º e olha só, ele está super bem encaminhado. Então, vamos caminhar agora com margem social e todos aqueles projetos que são importantes para esse número enorme de pessoas que a gente abraça nas nossas lutas diárias por pautas tão importantes para você. Então, vem com a gente, continua nesse trabalho focado. Mais uma vez, compartilha, dá o teu like, deixa o teu comentário. Está acompanhando o canal Milton Dantunes? Conhece alguém que não sabe da nossa existência? Que pode fortalecer essa luta? Então, eu te convido a espalhar isso e convidar essas pessoas para virem lutar com a gente, porque o nosso trabalho é diário, é aqui em João Pessoa, na Paraíba, onde eu estou, para quem eu mando um beijo enorme para toda a minha Paraíba, mas também em todas as regiões desse Brasil. A gente tem lutado em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro. Onde a luta estiver, a gente vai atrás para provar esses projetos que são importantes para vocês. Fiquem com Deus e beijo no coração.